E aí meu chuchuzinho, tudo bem? Porra, esqueci de pôr meu alagador Pera aí Voltei Então, tinha o pessoal me perguntando Sobre as minhas tatuagens E como que é a minha situação Pra arranjar emprego Em relação a elas, a largador E coisas do tipo E eu vou dar a minha opinião sobre isso E coisas que eu passei que eu acho que Qualquer pessoa tatuada ou modificada Já deve ter passado por isso Você viu, ó, tô com bem alagadores diferentes Um de plug e o meu de madeira Normal, é porque O dessa orelha ficava caindo toda hora Porque ele é muito leve E é fina a espessura E aí eu tive que colocar esse de plug aqui Então, em relação as minhas tatuagens Eu só tenho cinco Que são essas da mão Essas do braço aqui E essa aqui Dá pra ver aí É só essas que eu tenho Então eu acho que Digamos que meus problemas São menores Porque se for alguma coisa relacionada A social A se vestir de social Eu coloco uma camiseta de manga comprida E já era É só a mão e os alagadores Mesmo que acaba Ferrando um pouquinho Mas eu acho que Em relação a isso Dependendo da área que você for trabalhar É de boa, cara Porque, por exemplo Eu que Tô mais na área de informática Música É bem tranquilo Porque O que o pessoal quer mesmo É ver se você consegue fazer o trabalho Que eles querem Fora isso Se tiver algum problema Eles vão te avisar Tipo, logo na entrevista Ou vão perguntar Se não tem problema Você vindo social De camiseta longa E coisa do tipo Fora isso Pra mim, até agora Foi muito de boa Pra achar trabalho Agora, assim Se você vai trabalhar com direito Administração Dependendo da área Coisas relacionadas Ao público Assim Que você tem que Se mostrar Já começa a complicar Um pouco as coisas, né Ou, tipo Você vai ter que Ficar cobrindo As tatuagens Com maquiagem Ou você vai ter que Cacento de roupa Com camisa de manga comprida Ou simplesmente Eles nem vão te aceitar, né Mas isso aqui no Brasil, né Porque a gente sabe, né Brasil é... É Brasil Porque lá fora Na maioria dos países Eles aceitam, tipo Qualquer... Em qualquer área de trabalho Você pode ter uma tatuagem Ou pode ter o corpo fechado A única diferença É que eu acho que Pra ser promotor Ou coisas relacionadas A direito A parte do pescoço Você não pode ter Ou tem que cobrir Com maquiagem E a mão Mas eu acho que, assim A relação aqui no Brasil Ou até mesmo fora A questão não é nem Você ter a tatuagem A questão é você ter A... Esqueci a palavra Eu acho que na minha opinião A questão mesmo É você ter a habilidade E a capacidade Pra trabalhar naquilo Que você tá Se propondo a fazer, né Porque não adianta você ter O corpo fechado de tatuagem Não ter feito nada Não ter feito nenhum curso técnico Não ter feito absolutamente nada E não ser aceito E nenhum trabalho decente Digamos assim, né Pensando em ganhar bem E não ser aceito E botar a culpa Na sociedade Falar que a culpa É porque Eles não te aceitam Porque você tem tatuagem Não, eu acho que não tem nada a ver isso Tudo bem Que tem... Ainda tem essa questão, né De o pessoal não aceitar Pelo fato das tatuagens Mas eu acho que se você tem estudo Capacidade de fazer aquilo Que você tá se propondo É bem provável que Dependendo dos outros candidatos Eles te aceitam sim Na minha opinião É o que eu acho Pelo que eu já passei Eu já deixei de passar Em muito trabalho bom Pelo fato de eu não ter estudo Não pelo fato das tatuagens Mas também já tive problema Por causa das tatuagens Outra coisa também É que você já percebeu Que as pessoas Elas estão Tão acostumadas Com mentiras Que quando aparece alguém Que fala uma verdade Elas ficam chocadas Tipo, muito chocadas A ponto de parar de falar com você Até tipo, em questão de amizade Ou coisas do tipo Por exemplo, você tá começando A conversar com alguém E tal E aí você fala uma verdade Assim pra pessoa Que ela não esperava E aí ela fica chocada Tipo, fica puta Para de falar com você Já aconteceu isso com você? Comigo acontece direto Porque eu não sou muito De a pessoa que pergunta Alguma coisa E aí eu menti Só pra Pra agradar ela Eu não sou desse tipo A não ser que seja Um assunto muito Muito específico Tipo, muito Muito delicado Digamos assim Aí, né Aí sempre tem Aquela Aquele porém, né Mas eu sinceramente Eu prefiro Que falem as coisas Na minha cara Porque Além de você Ver que essa pessoa É sincera Pode ser que Aquilo que ela te falou Você nem percebia isso E quando ela fala Você Acaba Enxergando Realmente, né Por exemplo Você faz uma coisa Que ninguém gosta Mas você não percebe isso E aí quando vem alguém E te fala Você Para pra pensar E fala Caralho, eu vou fazer isso Aí você acaba dando uma mudada, né Ou não Mas é bom E tipo Eu não acho que Acaba sendo ruim De nenhum jeito Porque sinceridade É sinceridade, cara O que que há De errado Em sinceridade Se todo mundo Fosse sincero Tipo, sempre Ou pelo menos 60% das vezes Eu acho que As pessoas não iam estar Acostumadas Só com mentiras E não iam ficar Tipo, chateadas Ou putas Ou qualquer coisa do tipo Quando alguém fala alguma Então se você tem Alguma coisa pra falar Na minha cara Fala agora O Carlos para sempre Você aí mesmo Quem sabe A gente não Acabou virando Melhores amigos Por causa disso Né Outra coisa também Pseudo amigos Colegas Enfeites De Facebook Que Ou de outras redes sociais Também Que te adicionam Beleza Você vai lá E aceita Passa uma semana A pessoa não te dá Nem um oi Não fala nada com você E você tipo Fica Obrigada A pessoa me adicionou Pra ficar vendo meus posts Tá ligado Meus posts Aí você vai lá Fala com ela Vai tipo Maior De boa Tenta conversar Não dá certo A pessoa tipo Não sabe conversar Ou tá com preguiça Ou sei lá o que Ela não quer conversar com você Aí eu geralmente Eu pergunto Se me adicionou Só pra enfeite Tipo Como é que se me adicionou Se você não vai dar em um oi E tal Pelo menos seja educada Aí você pergunta isso Se você adicionou Só pra enfeite Ou ela é maior educada Falou Se não gostou Exclui Ou fala que É Mas se eu adicionei Eu tenho que ficar conversando Toda hora Não Você tem que ser educada Conversar pelo menos uma vez Já que você adicionou Pelo menos Na minha concepção E três Ser educado Né cara Você acabou de me adicionar Você Tipo Eu sei que é Relativo isso Mas Sei lá mano Porra Você adicionou a pessoa Conversa com ela Chame ela Pelo menos uma vez Né Pra ver Se rola um papo Firmeza Porque Aí acaba tendo Essa tretinha aí De nada E os dois ficam Tipo WTF Vem O que aconteceu aqui E se você Tipo Não quer conversar Com a pessoa Quer Quer só ver os posts dela Ou quer adicionar Só por adicionar Então se for por exemplo No facebook Só segue a pessoa Não tem a opção de seguir Então Só segue ela No pc adicionar Assim Cada um fica no seu canto E Nada acontece Isso na minha opinião É isso aí Esse vídeo foi falando Algumas coisas que me pediram No facebook No twitter Eu dei uma A minha opinião resumida Sobre isso Se você tem uma opinião Diferente Ou se você concorda Comigo O que você acha Dessas coisas que eu falei Deixa aí nos comentários Se você gostou Dá um like Se você não gostou Dá um like também Que eu tô pedindo Pra você não dar um like Me ajuda A divulgar esse canal novo Porque Tá difícil fazer Ele Ele dá uma rodada Cara Se você tem assuntos Pra que você queira Que eu fale Ou se você quer Que eu faça Um vídeo Sobre alguma coisa Me fala no facebook Deixa nos comentários E a caralha toda Demorou? Valeu Esse é só um exemplo